Escuta, vamos com isso aí, ó. Escuta, levanta até de cá. Não, porque ela veio falar pra mim que rolou meu nome no papo, eu já falei, pô, agora só falta. O Thiago me ia desabafar comigo e vinha falar o vergonho. Ah, Thi, para. A questão é o seguinte, ela me chamou pra perguntar o que que eu falei. Eu falei aquilo mesmo, que ela pediu pra eu votar no carril, porque a Isis e a Flavinha tinham dito pra ela que vocês iriam votar em mim, e era pra me livrar, porque se eu fosse com a Nu, ela não escolheria a Nu, ela me escolheria, porque a Nu tem fã-clube e o caralho, ela tem medo da Nu. Foi isso, entendeu? Agora, vocês chegaram pra ela e falaram que iriam votar em mim? Não, não se perguntou, quem queriam votar, eu falei. Do grupo, porque do grupo é um voto totalmente que a gente pode conversar. Agora, eu peguei e falei, porque que eu falei pra vocês que eu não iria... Mas de votar é uma massa dentro, Rafa, você não pode ficar chateado com uma votação votar em mim. Eu não tô chateado com isso, cara, eu não tô chateado. Peraí, agora aqui, o que que eu falei do negócio de ficar mandando o Rafa, que eu não queria ficar se mandando o Rafa pro grupo? E eu fui falar isso pra ele. Se você não quer ir, porque se ele for pro grupo, eu vou escolher ele, não vai ter dessa de ficar ai, não prometi não votar em você, eu não vou fazer mais isso, não prometi votar em você. E eu fui falar isso pra ele. Se você quiser livrar o seu, então não vota nas meninas, por quê? Você falou, então vota no carril. Você falou, então vota no carril. Não foi chantagem, não foi chantagem. Não, se junta aqui comigo. Não, não foi quer dizer, pra eu não escolher ele. Se não, eu vou te botar na roça. O único cara aqui que, porra, te deu a moral desde o começo aqui dentro. Mas vocês vão ficar fazendo isso sempre comigo, me mandando pela casa e jogando ele pelo grupo? Fazendo o quê, cara? Fazendo o quê? Me jogando pela casa. Me jogando pela casa é você, cara. Não é, não. É sim, cara. A todo mundo aqui sabe que não é. É sim, você fica tranquila, você não precisava ficar preocupada. Todo mundo sabe que não é. Meu pai tá lá fora pagando pra você ficar aqui, a gente pra votar em você. Fica de boa. Falei que você tá brincando. Brincando o caralho, brother. Você já chegou em todo mundo aqui pra tentar convencer alguma coisa, cara. Eu não te falei que agora você tá falando fofó, porque eu não te falei quem que era, tanto que eu te falei que não ia. É o que eu falo, é que as coisas... Você não falou que ela disse que seria eu, mas ela deixou entender que seria quem? Pelo que você disse aqui. Não, eu imaginei, porque ela perguntou... Não, eu não deixei entender nada. Porque ela não teve muitos dias quem que era o cara que eu menos falava aqui. Aí eu falei, bom, eu pensei, pensei... Você. Mó leve trás do caralho. É o leve trás, por isso que eu falo. Eu juntei todo mundo. Eu falei, junta todo mundo. Eu falei, junta todo mundo. Por quê? Eu não tenho problema nenhum te falar. Você é leve trás aqui, cara. Se liga. Eu não tenho problema nenhum te fazer isso aqui. Quero ver quem briga e tem coragem de fazer isso aqui. Teu pai tava fora. Quem que briga e tem coragem de fazer isso aqui. Fica tranquila. Fica tranquila. Eu não vou discutir que você quer que é isso que eu faço. Eu não vou, cara. Acontece que não teve problema nenhum. O que eu falei, que eu não queria mais ficar indo com ele, que eu não vou, que eu falei isso pra vocês. Não quero ficar indo com ele, porque vai lá, eu sempre vou pela casa e o grupo sempre manda o Rafa, por quê? Porque daí sabe que eu não vou escolher o Rafa, mas eu não tenho mais isso com ninguém aqui. Porque na hora de me mandar, ninguém vai pensar nisso, não. Mas eu escutei ontem, para de fazer, deixa as pessoas votarem quem elas querem. Mas por isso. Porque eu falei, eu fui falar lá, aquele dia ao vivo, falei assim, ah, eu não vou, eu tinha um acordo aqui de não votar no Rafael. Então eu não vou escolher. Só que eu não vou ter mais isso. Eu vou votar em quem eu quiser. Esse jogo você não pode ter acordo de não votar com ele. Você já falou ao vivo, igual a gente fez um acordo. Você fez questão de falar ao vivo que teu voto aqui não é por afinidade. Se for para ter afinidade, porque eu não tinha afinidade com ninguém com a semana retrasada. Você desculpa, cara. Eu tenho afinidade com uma galera aqui e provavelmente eu não vou votar nessa galera que eu tenho afinidade. Lógico, você está certo. Todo mundo já sabe. Tá bom. Todo mundo já sabe para quem vai ser seu voto e não tem problema nenhum. é o pior jogo que pode ser feito aqui dentro. Não é jogo. Não é jogo. Acontece que eu não vou defender ninguém. Não vou defender ninguém aqui dentro. Chegou aquele dia batendo ali porque os cinco combinaram o voto. Caiu em cima da gente porque a gente combinou o voto. Na tua cabeça. Na minha aí, né? Tchê, depois que tu olha lá fora, tu vai saber. Não vou ficar discutindo isso. Aí, no mesmo dia, ou melhor, um dia antes ou no mesmo dia, posso estar errado, tu querendo combinar voto, Tchê? Combinar voto com quem? Então legal. No mesmo dia eu quero combinar voto com quem? Vamos lá, volta no carril. Não é combinar voto? Eu falei isso para quem? Falou para mim na hora de votar e para as meninas. No dia para livrar o que você falou porque você falou que era para livrar para a gente livrar o seu também. Porque você falou que iria pelo grupo. Seja, seja, seja. Eu estou sendo sincera. Até ontem era o único que falava bem para você, nas suas costas. Mas você não precisa falar bem de mim. Eu já falei que não precisa. Você falou que eu não preciso, mas eu tenho minha consciência, eu tenho meu caráter. Eu também. Você, quando me chamou lá dentro, você chegou assim e falou o Rafael, vamos votar no carril? Vamos votar no carril? Porque eu não vou mais te coisar no grupo. Lógico que eu te falei. Eu não vou mais fazer isso com você. Na outra votação. Na outra votação, eu nem coloquei o nome. Não, foi ali ao vivo que a gente colocou. O que ela foi pedir para a gente ali? Foi ao vivo que eu... Ao vivo, não foi dentro da casa. O que ela já tinha pedido para vocês fazerem? Foi ao vivo, não foi? Não foi para votar em mim? Foi ao vivo. E ela tinha pedido para votar em quem? Que diferença faz o vivo gravado? Não, porque eu não estava combinando isso antes. Eu não estava combinando isso antes. Rodrigo, Rodrigo, independente disso, antes de mudar o voto, posso falar o que você falou? Ela não tinha pedido já para votar em mim, independente de quem seja, que agora estão falando que não pediu. O quê? Eu pedi para votar em você? Para quem que eu pedi para votar em você? Quando que eu falei isso? Eu fui eu que falei, gente. Culpa minha. Porque eu cheguei no Rafa, falei para ele, cheguei na hora, falei assim, que história é de ela ficar chantageando as pessoas? Hein, Caril, quando que eu falei isso que era para votar no Rafa? Eu sei que foi eu que falaram. Ah, falaram o quê? É muito fácil dar nome. Eu, quando eu falo, pelo menos eu dou nome. Então fala. Olha lá, está vendo? Não tem nome. Agora é muito fácil falar falar o quê? Cara, você não está batendo no peito e fala o que você falou logo. Eu não falei. Eu não vou falar quando eu não falei. Isso eu não falei. Eu não falei para ele não votar. Hoje eu falei sim, porque eu não vou mais ficar escolhendo ele. Não, ao vivo falei. Falei ao vivo. Falei ao vivo. Para o Rafa, para eu poder não ir. E a... A... Quem mais? As três. Falei mesmo. Ou porque uma das três já ia dar, porque vocês eram três. Quem é que está comendo o voto agora? Vocês votaram os quatro em mim. Você. Ah, eu? Porque você falou uma coisa que não tem, que eu não falei. E aí eu falo de... Falaram o quê? Você fala sobre combinar voto. Falaram o quê? Você fala sobre combinar voto. Você acabou de assumir que estava combinando. Não, é combinando. É porque eu não vou mais eu escolher ele. Porque se eu for pela casa, vocês vão escolher ele. Bater na espada na hora de estar sentada na plataforma ali para tentar manipular alguma coisa, é fazer o quê? Simplesmente querer livrar o meu. Combinar voto, filho. Não foi na hora do aberto, não. Foi voto de grupo. É bem diferente, viu? Vocês não combinam voto em grupo no de vocês? Ah, não. Em grupo? Então é em grupo? Sim. Do de grupo? Eu, o Rai e Karine... Do de grupo? Eu falei, não é porque a gente é amigos que a gente combina voto. Inclusive, a votação passada, cada um votou por um lado. Não, eu estou falando em grupo. Eu não estou falando individual. Estou falando em grupo. O em grupo, você é em grupo, porque sempre vai a Noelle. Então, peraí. Ah, porque você acabou de falar com a Natália, que é minha amiga. Não, não estou falando isso. Eu não estou falando isso. Estou falando que em grupo, a gente tenta livrar o nosso. É diferente. Agora, no de grupo, quando eu ia para a roça, sempre mandavam o Rafa. Livrar o nosso, cara. Livrar o nosso é ser quem a gente é. As pessoas gostarem da gente pela quem a gente é. Ah, então se eu for para a roça, vocês vão votar no Rafa. Não ficar batendo nas costas e tentar convencer na hora da ideia. Então, se eu for para a roça, no de grupo, vocês vão votar em quem? No Rafa? Eu vou votar quem eu quiser, cara. No Rafa. Óbvio que é no Rafa. Eu estou ouvindo a Dias aqui falar não, porque ela falou comigo para votar no carril. Falou para votar no carril. E quem falou? Por que você não fala? Fala quem falou. Eu estou ouvindo a Dias. Não, o pessoal veio falar. Não, o pessoal quem? Rafa falou que tu pediu. Eu pedi... Ah, peraí. Eu ouvi na Dias. Peraí, eu ouvi na Dias. Que Dias você falou? O Rafa e quem mais? O Rafa e quem mais que falou? As três pessoas. Então fala. Rafa, Issa e Flávio que tu pediu. Você falou durante a semana que eu tinha pedido para votar no carril? Falei no dia, né? Só no dia. Só no dia? Que diferença faz só no dia? Durante a semana? Meu Deus do céu, bro. O meu cu está na reta, correto? Se tu tiver mais um voto, eu estou na roça. Pergunta para alguém se eu pedir para votar em ti ou pedir para votar em qualquer pessoa. Mas você sabe que o voto já vai ser para mim. Pergunta se eu fiz a mesma coisa que tu. E como hoje? Hoje vai ter os votos todos para mim e vai precisar de ter falado? Eu falei com alguém? Lógico que não. Cheguei na lei de agente. Não é melhor sair com muito mais dignidade do que fulano? Para mim eu tenho muita dignidade. Bater nas costas de todo mundo? Para mim eu tenho muita. De todo mundo quem? De quem eu achava que estava do meu lado. Mas fiz errado mesmo. Não devia ter feito isso não. Quero ir agora para a roça com você, meu filho. Quero, faço a maior questão de ir para a roça com você. Vamos embora então, filho. Vamos, vamos. Posso? Posso ir? Eu não tenho problema nenhum de ir. Com qualquer pessoa aqui. Com qualquer pessoa. Se eu tiver que sair, eu saio logo. Se tu ficar, esse é um jogo que não é para mim. Ah, é? Então você pede para sair? Você pede? Você toca o sino? Garanhão, gostosão. É muito fácil o homão falar que igual quando tudo acontece, as pessoas vão embora, você vai lá e fala nossa, ficaria aqui e teria dado uma porrada na casa do cara. Não, se eu estou aqui é porque eu mereço. Se eu estou aqui é porque eu mereço. Agora você que não merece estar aqui dentro. Você. Todo mundo que está aqui merece estar aqui dentro, meu filho. Sou falso para caralho. Muito, para mim é. Porque na hora de citar nome, de dar nome aos dois, você nem dá. Ele está falando de falso. Eu nem falo com o tipo que eu não vou contar a cara. E nem eu falo com você por acaso? Não é bem que não falo. Eu nem falo com você com nenhum dos meninos aqui. são poucos meninos que eu falo aqui porque isso aí, ó, tudo combinar. Tanto que a pergunta lá do dia que veio, veio a pergunta. Você acha que o sacramento mudou o voto ao vivo ou ele já ia votar em você? Por quê? Porque o povo está vendo que isso aí é tudo combinado. Chega lá na hora, tem nem justificativa para votar em mim. Tudo combinado de coé rola, brother. É, porque vai estar nervosinho e vai pôr para fora agora quem você é. Está tudo gravado como estava gravado você batendo na escola e eu sou quem eu sou. Não fico me fingindo de quietinha, de santinha, não. Pelo menos eu sou quem eu sou. Depois você conta, então, o que você estava falando da menininha que você está agarrando ali toda hora. Que menininha? Fala aqui, fala aqui. Eu não. O que eu estava falando? Deixa ela ficar sabendo da tua boca. Não, fala ou você vai estar jogando agora. O que eu falei? Não tem nada para falar dela. Fala. Que é a mais que fica dormindo com você. Fala. Então fala já que você é homem. Cara, eu sou homem e não preciso disso. Não, agora você vai falar. Agora você vai falar. Eu vou falar o caralho. Vamos lá ver se é homem o suficiente para falar. Se eu quiser, você é um boiola do caralho que nem tem coragem de assumir o que fala. Fala para ela o que eu falei. Não tem coragem de assumir porque eu não falei porra nenhuma. Está gravado, filha. Está gravado? Você não vai conseguir fazer esse jogo comigo, meu filho. Não vai não. Está gravado. Não vai conseguir. Você quer tirar ela que está comigo, mas você não vai conseguir não. Estou querendo tirar nada não. Fala. Estou querendo tirar nada não. Estou querendo tirar nada não. Se alguém ouviu eu falando aqui da Manu, pode levantar agora e pode falar. Pode falar. Não estou querendo tirar nada não. Agora você sabe o que você fala. Então você fica desperta. Eu sei exatamente o que eu falo. Por isso eu estou falando que eu não falei. E vai as meninas todas ir na de vocês. Vai sair todas as meninas daqui. Fica esperta. Deixa ir na de vocês. É isso que vocês querem, né? Ficar a casa cheia de homem. É. Pelo menos eu falo. É só a casa sem você, cara. É só a casa sem você mesmo. Pelo menos. Ah, é. E depois você vai votar em quem? Em você? Cara, eu vou ter que votar num cara que eu mais gosto que é ele. Ah, vai votar num cara sim. Todo mundo vai ter que votar em alguém. Você vai votar nas meninas. Você quer tirar as mulheres daqui. Todo mundo sabe disso. Você nem é homem para assumir o que fala. Ai, meu Deus do céu. Eu falo mesmo. Não tenho medo de você nem de ninguém aqui, não. Que medo, cara. Eu quero que você tenha medo de mim. Você só não conseguiu o respeito de ninguém. Muito menos quero o seu respeito. Você não merece o respeito. Nem o meu nem de ninguém aqui dentro. Você não merece o meu respeito. Nem o meu e nem de ninguém você tem o respeito. Tem o meu respeito quem merece. Tem o meu respeito quem merece. Você não merece. O cara que mais está jogando aqui dentro. Pergunta aí quem te respeita. Olha, Flávio, eu só não vou falar algumas coisas em questão a você. Pergunta quem te respeita. Porque a vontade é te falar. Idiota do caralho. O quê? Qual dia? Falar que eu falei da Manu não é nem homem para falar o que eu falei. O cabelo. Eu achei que as garotas tinham falado para você. E as garotas te falaram isso? Elas te falaram isso para você? Por que você falou, Raíssa? Ainda bem que você falou porque eu ia ficar falando por trás. Ainda bem que você falou. Não, eu não estou protegendo ninguém. Eu só falo isso. Não, você não tem que... Eu vou ficar escutando a história. Lógica, já bem que você falou. Toda vez que você fala comigo eu falo que não quero saber de você sabe do que eu falo. Ainda bem que você falou. E quando falam com a menina eu também não quero participar. Ainda bem que você falou porque é hora de ser homem lá e falar comigo e ninguém fala não. Eu tenho que ficar quieto. Eu tenho que ficar um pouco quieto porque eu vejo a reação de várias pessoas aqui dentro. Todo mundo tem seu erro, todo mundo tem seu defeito e tem sua qualidade. Eu tenho medo que às vezes você fala muito. Eu fico quieto. Eu vou ficar quieto, é. Não, mas você tem que falar. Não, eu falei porque eu não vou admitir você ficar ameaçando a situação. Se você ameaçou o cara sabe por que você ameaçou. Mas você viu que eu não ameacei. Eu já não sei. Simplesmente eu falei que eu não iria votar que eu não queria levar... Você entendeu o que eu falei? Eu fiz porque eu fiz um acordo de não votar com o Rafa. Só que no grupo toda vez que eu vou pela casa eles jogam o Rafa. Por quê? Sabe que eu fui falar meu erro foi ter falado que eu não votaria no Rafa. A gente não se fala isso aqui dentro. É a mesma coisa se um dia o Raíssa for o seu grupo inteiro vai votar em você porque sabe que não vai te escolher. Você está entendendo? Só que uma vez fazer isso é legal. Só que depois quando você vê duas, três você não vai que aceitar mais. Você não vai querer isso mais. Entendeu? Principalmente quando o grupo não está tendo coisa nenhuma com você. Mas é preciso que tem que combinar a voto. Não, não é que eu combinei. Do grupo eu não perguntei nem quem ele vai votar da casa. Claro, se o Raíssa é meu amigo eu estou vendo que ele corre perigo de ir para a roça eu mesma vou me posicionar e vou defendê-lo. Só que o Rafael já não está mais assim comigo. Entendeu? Ele já deu uma afastada ele só está com os meninos agora. Eu nem já a gente nem se fala mais. Aí eu fui falar para ele ó se as meninas parece que vão votar e você se você não quiser ir você volta no Carril. Por quê? Porque eu não vou se você for eu vou te escolher. Para mim a única coisa que você perguntou lá na cozinha foi se eu ia votar no Carril. Foi? Foi, só perguntei. Pensei que ia votar. Eu falei que eu sabia, tinha em mente. Aí tu perguntou vai votar no Carril eu falei não sei. não sei. Foi, só isso. Eu não pergunto eu não falei mais nada. Eu brinquei contigo vou votar em você. Aí tu falou vai votar em mim eu falei não, não sei. Só isso que você fez meu livro. Isso é normal essa pergunta todo mundo faz aqui toda hora. Principalmente dia de votação. Não acho que tenha sido errado. Agora o que eu falei para o Rafael foi isso porque em questão de satisfação que um dia a gente esteve junto hoje em dia a gente nem se fala mais. A gente nem se fala mais. Tipo a gente vai lá agora ele só fica com os meninos e só com os meninos. E eu fui explicar para ele se você for pela casa eu deixo claro que eu não vou compactuar com combinação de votos já falei isso para todo mundo. Posso até me prejudicar por isso mas eu prefiro sair daqui com dignidade eu te falei isso ontem. Posso sair se os meninos forem me colocar se as meninas forem me colocar eu posso sair mesmo sem frescura eu não quero sair óbvio que eu não vou ser idiota falar que eu quero sair até porque quem decidir se eu vou sair é o público não é quem vai votar em mim. Entendeu? Então eu vou agir da forma que eu considero ética do começo ao fim do jogo. Se um dia eu tiver que combinar votos para proteger pessoas que são muito próximas a mim desde o começo sem saber se eu ia ser forte dentro do jogo ou não eu vou fazer. Mas agora ainda não chegou o momento. É só que se você saiba que eu fui fazer isso e olha o que aconteceu já chegou o tumor eu tipo assim eu fui falar para ele ó você entendeu? Não foi por maldade eu só fui falar para ele fui falar assim Rafa vão em você por quê? Porque agora a gente está em mais gente está menos meninos se forem você eu vou não vou ficar te defendendo toda hora porque senão toda hora vai ser mesmo palhaçada eu pela casa o Rafa por aqui eu vou ter que sempre tirar alguém do outro dia. do outro grupo e eu não acho certo quando tem gente por isso que eu falei isso mesmo está errado você está entendendo? Qualquer pessoa no meu lugar faria a mesma coisa por satisfação de um dia a gente já ter sido grudado aqui dentro eu fui e falei isso para ele olha eu acho que eu só falei mesmo o que eu falei tanto você quanto o Rafa estão errados eu não sei qual que é mais errado eu já falei isso para ele aqui eu acho que continuo falando mesmo está errado está errado e está errado eu não acho que eu esteja errada porque foi satisfação de ter falado para ele porque um dia eu falei que não votaria nele e hoje eu só fui falar se você não quiser que eu vote em você porque um dia eu falei que não ia votar só que não tem dessa nesse jogo não tem essa eu não voto em você não tem tanto que eu não falei isso para mais ninguém não tem dessa eu não voto em você não tem principalmente quando num grupo está manipulada as coisas para poder ir naquela certa pessoa vão sempre em mim como pela casa vão sempre em mim mas até por esse ponto é melhor eu ir pela casa que assim eu posso escolher quem eu quiser do grupo que for não tem problema nenhum usei o negócio da Noelle como justificativa para não falar para ele por quê vou falar por quê porque eu não acho não acho que seja certo você ficar toda hora vez fazendo isso não não acho aí ele já vem fazendo fofoquinha está entrando está entrando está entrando